Como salvar uma pessoa que sofre um derrame com uma agulha? Uma agulha pode nos salvar de um acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Durante o acidente vascular cerebral, os capilares do cérebro rompem gradualmente, o que merece descanso e atenção imediata. Isso pode salvar vidas. Mantenha a calma, não deixe a vítima se mover, porque os capilares podem explodir e causar uma hemorragia cerebral. É melhor ter uma agulha à mão. Coloque a agulha sobre o fogo para inseribilizá-la e, em seguida, pique as pontas dos dez dedos da pessoa. Faça isso em qualquer ponto, alguns milímetros atrás da unha. Aperte-os para que o sangue flua. Se não sair sangue, pressione mais para fluir. Após os dez dedos sangrarem, espere cinco minutos e você verá como a pessoa recupera os sentidos. Se a boca da pessoa estiver retorcida, massageie as orelhas até ficarem vermelhas, o que indica a presença de sangue. Com a agulha, fure a parte macia de cada orelha até que duas gotas de sangue caiam de cada uma. Após alguns minutos, a boca deve retornar à sua posição. Espere até que a pessoa não apresente sintomas incomuns e encaminhe para um hospital. Compartilhe esta informação importante com seus amigos, para que eles estejam cientes e preparados.